Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anatanu kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Receita de carne de panela com músculo e legumes, ingredientes e como eu preparo, 1 kg de músculo, corte a seu gosto, dore a carne em óleo, adicione cebola, cenoura, batatinha, batata doce cortada a seu gosto, adicione os temperos, 3 cubos de caldo de costela, pimenta do reino, chimichurri defumado, extrato de tomate, cubra com água todos os ingredientes e cozinhe na panela de pressão por 20 minutos, cozinhe até a carne ficar macia e os legumes cozidos, verifique o tempero e ajuste conforme necessário, adicione uma cabeça de alho picada e dourada no azeite e cheiro verde e misture, e está pronto para servir, hum, cheirinho está bom demais, de kiagari, tadakimasu, dá uma refeição reconfortante e nutritiva, perfeita para qualquer ocasião, hum, oi, chi, umai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!